Já posso? Queria felicitar a ERA pela equipa que tem, que é uma equipa maravilhosa, que todos os dias nos dá um grande apoio para nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Por outro lado, todos os nossos dias são longos, como para eles também, para nos ajudar a resolver todos os problemas, tudo o que têm associado aos imóveis e queria agradecer por todo este trabalho que têm desenvolvido connosco.